A gente tem hoje uma movimentação muito forte da esquerda, a gente vê a China, a Rússia se movimentando. A Rússia está em guerra com a Ucrânia, está tentando invadir ali, está segurando o pepino. A China, por sua vez, botou pressão e se posicionou próximo a Taiwan. Taiwan, para quem não acompanha isso no mercado, é a maior produtora mundial de processadores de computador. E aí você tem do outro lado, próximo, Israel, que estava combatendo o Hamas, o Hezbollah agora entrou e o Irã também. Então a gente tem isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. O Estados Unidos, por sua vez, é o grande xerife mundial. Ele está presente e meio que controlando o fogo dessa galera. Então ele fica ali como mediador. Mas o que eu vejo na minha pouca experiência e leitura de ambiente em relação às guerras? Eu não acredito que seja, primeiro, viável e, segundo, interessante para os Estados Unidos se envolverem em três guerras simultaneamente. Três frontes. Porque se invadirem Taiwan, ele tem que atuar. Se essa guerra escalar entre Rússia e Ucrânia para a OTAN, ele tem que entrar. E Israel, aliado, extremamente aliado aos Estados Unidos. Se Israel começar a sofrer ataque daquela Liga Árabe, ele vai ter que entrar. E aí o que acontece? Ele é um tratado entre eles. Ele é a principal defesa de Israel. Exatamente. Tanto que agora demorou um pouco, apesar do Biden ter demorado a assinar, ele sancionou lá mais um empréstimo, uma verba de 8,7 bilhões de dólares. Porque cada foguete... A defesa de Israel aérea tem três instâncias. A mais conhecida é a Iron Dome, mas você tem o Sling Davi e tem mais um outro que eu esqueci o nome, que pega até foguete na estratosfera, irmão. Assim, é muito bizarro a tecnologia. Então, cada foguete desse é papo de um milhão de dólares. Então, eles precisam repor isso. E aí, falando desse cenário mundial, qual é o interesse dos mundos, das lideranças de esquerda? Que os Estados Unidos se enfraqueçam, para eles poderem implantar cada vez mais o comunismo e essa ideologia. E aí, o que eu vejo hoje? A China está praticamente só esperando algo desse acontecer, para que os Estados Unidos se indisponha militarmente, gaste dinheiro com isso, porque vai gastar, e aí se enfraqueça na evolução como país, para que a China, de uma vez por todas, consiga ultrapassar ela e a Rússia. Elas têm dois interesses. Então, só dando um recado agora em relação à guerra que está acontecendo. Tem muita gente que está tomando partido, defendendo o Hamas, defendendo os palestinos. É importante deixar claro, não estou falando em nome do meu povo, mas falo em nome do judeu que está aqui presente. O judeu não tem nada contra a Palestina e nem contra os palestinos. Esse é o primeiro ponto. A guerra é contra os terroristas. E as pessoas têm que parar de romantizar isso. O terrorista que é capaz de matar criança, de colocar criança em micro-ondas, de queimar pessoas vivas, e coloca como escudo humano, como defesa, ele não tem... eu não tenho fundamento hoje, eu não consigo te explicar como defender esse ser humano. porque ele está agindo de maneira criminosa. O crime de guerra, na verdade, é dele. Mas aí vem essa narrativa da esquerda de tentar inverter tudo e falar que Israel é que está praticando genocídio e está matando crianças, etc. Pessoal, só para vocês entenderem, o fundamento da criação do Hamas, o fundamento da criação do Hezbollah, ele tem como fundamento a extinção do povo judeu. Isso, por si só, já é uma realidade muito pesada. Mas o que o povo tem que entender, o mundo tem que entender, é que isso começa pelos judeus. E não vai terminar se eles conseguissem pelos judeus. Eles iriam atrás de outras crenças que são contra o que eles pregam como se fosse o califado mundial. Então, isso aconteceu na época do Holocausto. Os judeus fizeram uma promessa. Nunca mais isso vai acontecer. Por isso, esse levante de Israel contra essas forças terroristas, contra esses poderes terroristas, para que vocês entendam. Israel, desde que foi fundado, já disputou várias guerras, já tentaram dizimar Israel várias vezes. Israel propôs por seis vezes a divisão territorial, ou seja, dividir o território para Israel não era um problema, nunca foi. Só que, da outra parte, nunca foi aceito, porque o argumento é que Israel e os judeus não poderiam existir. Então, assim, eu estou dando só um panorama. Não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo aí, quem está acompanhando o teu canal. Isso é uma realidade, é uma infeliz realidade. Só que Israel, há 40 anos atrás, se eu não me engano, tomou algumas medidas e parou antes, achando que era suficiente. Por isso que Israel hoje está indo além e está caçando a liderança, por exemplo, do Hezbollah, que era a força mais importante da Guarda Revolucionária do Irã. E só para vocês entenderem, a Guarda Revolucionária do Irã não é a Guarda do Irã. A Guarda Revolucionária do Irã é a guarda criada para defender a causa do Hezbollah, a causa religiosa, que é contra os judeus. Era a mais armada, era a mais rica. Para você ter uma ideia, até o contrabando no Irã de petróleo, de gasolina, de cigarro, quem controla é a Guarda Revolucionária. Como se fosse as Farc. Exatamente. Na Colômbia. Exatamente, exatamente. E hoje, cara, assim, com o ataque dos Pagers e dos Walktalks, só nesse ataque, 4 mil combatentes parece que já foram de ralo. E hoje, cara, assim, com o ataque dos Pagers e dos Pagers e dos Pagers e dos Pagers.